E aí jovens, acharam que não ia ter vídeo ensinando a configurar o Atom? Achou errado, otário. Bom, então jovens, brincadeiras à parte, pediram para fazer um vídeo mostrando como eu configuro o Atom, então eu desinstalei o meu Atom, removi todos os plugins que eu tinha e resolvi fazer um vídeo ensinando vocês a configurar o Atom. Vocês não precisam fazer exatamente igual o meu, mas tipo, seguir uma base para ter uma noção de como configurar o seu próprio Atom. Então, a câmera vai ficar aqui um pouco embaixo, porque eu vi que tem alguns detalhes que rodam aqui, nessa parte aqui em cima, então para não confundir, não ficar na frente, eu vou deixar assim mesmo. Então beleza, a primeira coisa que eu faço é tipo assim, não quero que apareça mais essa janela, porque não. Eu posso querer ajudar o Atom? Posso. Agora nesse momento não, porque vamos simplificar a configuração. Então beleza, antes de tudo, como a gente é um canal de Python, eu vou criar aqui um arquivo, sei lá, o teste.py, só para vocês verem como é que está o negócio. Arquivo de testes. Vamos aumentar a fonte um pouquinho, fazer uma função, def xpto, xpto vai receber, vamos fazer uma função de soma, soma, recebe x e y, aqui eu quero um número inteiro, aqui eu também quero um número inteiro e ele vai me retornar o número inteiro e vai dar um return de x mais y, e aqui eu vou fazer uma docstring função, só para a gente ir acompanhando o estilo e a evolução do que vai acontecendo no código, conforme os plugins vão sendo, que soma, dois números inteiros. Beleza. Então vamos começar com o plugin que para mim é o mais essencial de todos. Aqui a gente tem essa guia do welcome, que a gente pode instalar um pacote, mas eu prefiro vir aqui, edit, preference, ou você pode digitar control e alguma tecla que eu não sei qual é, porque ela se chama coma. Então, control e coma vai chegar você nessa página aqui. Então beleza, o que a gente precisa fazer agora? Vamos instalar alguns plugins. Então vamos em install. O plugin mais essencial e mais incrível, e o plugin que eu mais uso, é o platformio. E d é terminal. É o plugin que eu uso para fazer aquele shell, não sei se vocês viram na live, tipo, aqui sobe um terminal. Então a gente clica aqui, instala ele, e vocês vão ver que ele sobe um shellzinho, e esse shell é muito maneiro. É talvez a coisa que eu mais goste, e a galera sabe que eu estou migrando para o Remax devagarzinho, e essa é a principal coisa que eu não tenho no Remax ainda configurado. Tem um answer terminal, mas ele não está muito legal para mim ainda. Então beleza, ele está instalando aqui. Aqui, se vocês clicarem no plugin, ele dá uma breve descrição do que é o plugin, como instalar. Essa é uma outra maneira de instalar isso aqui. Eu vou instalar um pacote com isso aqui, só para vocês darem uma olhada depois, e a tecla para iniciar ele, ele acabou de ser instalado, é o ctrl e aspas, ou apóstrofo, aspas simples, como vocês preferirem chamar. Então ctrl, apóstrofo, abre o shell aqui, então poderia dar python, teste.py, não printa nada. Então vamos fazer aqui um print, sem autocomplete é dose, né? Soma 1 e 1, ele tem que retornar 2. Ok, está funcionando, vamos aumentar um pouquinho a fonte, mas é basicamente isso que a gente tem aqui. Então vamos lá, vamos voltar aqui e instalar mais alguns plugins. O plugin que eu gosto de Python é o autocomplete python. É um plugin que eu gosto bastante, e ele é extremamente simples de utilizar. Vocês vão ver que, por exemplo, aqui eu tenho lc, list comprehension, já tem aqui, funciona, sc, setComprehension, class, essas coisas já funcionam no Atom, ele já tem um bom esquema para fazer autocomplete. Mas esse autocomplete, ele é muito legal, porque ele vai completar coisas do Python, tipo bibliotecas. Então vamos importar alguma coisa, from collections import, está vendo? Named tuple. Você viu que ele fez tudo isso sozinho. Vou voltar lá nos meus plugins aqui, em packages, e vou desativar esse pacote. From, acabou. Não tenho mais essa funcionalidade. Então vamos ativar, ele é muito legal por causa disso. Eu gosto muito, principalmente por causa disso. Então, collections, from, está vendo? Collections, import, named tuple. E olha uma coisa que é muito interessante nesse plugin, e que talvez é muito legal, é que ele vai mostrar aqui para você o help da sua função. Então aqui, type name, field names, daqui para frente só nomeados. Então ele funciona, desculpem, vocês sabem que eu estou doente. Então, named tuple. Agora, quando eu for declarar essa named tuple, named tuple, e eu abri o parênteses aqui, você vai falar, nossa, que raios que vai acontecer aqui. Não aconteceu absolutamente nada. Você viu que ele deixou uma cor meio esquisita aqui? Uma cor diferenciada. Named tuple. E nada acontece, feijoada. Ele poderia me passar quais são os argumentos, e aí, olha que interessante. Apareceu aqui agora. Type name, field name, verbose. Mas ainda está com uma cor bem estranha, né? Tipo assim, eu não curti muito. Ele foi autocompletando, field names, tal, tal, tal. Type name. Mas para mim, essa cor ainda não está legal. Então, um plugin que eu gosto muito, para ele dar esses hints coloridos aqui, e para ele não dar erro de sintaxe, é o magic python, magic python. E ele está aqui, é isso aqui do magic stack. Para vocês darem uma olhada, ele vai falar aqui que ele gosta de python 2 e de python 3, e ele traz algumas features interessantes. Esse vai falar aqui, tipo, annotations. Ele vai trazer, tipo assim, algumas coisas sobre strings, vai remodelar r strings. Porque, por exemplo, nesse aqui que a gente tem, se eu quisesse escrever uma rejex, r qualquer coisa, barra d. Então, aqui teria que ser um número, para ele foi indiferente. Então, beleza. O magic python agora está instalado. Ou, pelo menos, deveria estar. Está instalando. Agora ele está ativo. Aqui ele ainda está com install, mas ele já está ativo. Então, se eu quiser dar um refresh para ver, ele já está com o magic python. Mas eu vou ensinar um trick aqui do Atom, que é ctrl, shift, f5. Ele abre e fecha o Atom de novo, e mostra algumas coisas diferentes. Aí, olha que legal. Magic python. É um arquivo do tipo magic python. Beleza. Vamos tentar fazer uma expressão regular agora. Ó, que massa. Barra d. 4. Barra r. Barra n. Então, ele vai colorindo a expressão regular. Também funciona. Isso é muito massa. Então, agora, o named tuple, por exemplo, named tuple, ele já vai dar o auto hint para mim aqui. Type name. Eu não preciso, claro que eu não preciso especificar isso aqui, né? Porque ele já tem. Mas agora ficaram mais simples, e ele vai ser mais rápido para fazer isso. Então, beleza. O que mais que eu uso de Python aqui? Eu uso linters. Então, linters são coisas que geralmente são chatas, é questão de cada um gosta do seu. Eu uso o Pai Lama. Linter Pai Lama. Quando eu instalar ele aqui, ele vai me dar alguns, vai pipocar, vai pedir para eu instalar o linter, o interactions, buzz signal, e mais uns outros pacotes que vão me ajudar a fazer a lintagem. Ele vai me mostrar algumas coisas diferentes, e isso é super interessante. Por exemplo, desejo instalar o linter, porque o linter-pai-lama é um pacote que depende de linter. Então, vamos instalar. Aí quando ele terminar de instalar o linter, ele vai me perguntar se eu quero instalar mais uma coisa. E assim ele vai fazendo auto-complete de pacotes, o que é uma coisa mágica, pelo menos na minha opinião. Aqui, o linter-ry-default, que é uma barrinha que ele vai subir aqui. E aí depois ele vai perguntar se eu quero instalar o buzz signal e o interactions, que são coisas que vão mostrar o erro em runtime, enquanto o erro estiver acontecendo na minha máquina. Tá indo, tá indo. Internet não tá muito rápida. Aqui, o interactions, buzz signal. Agora o linter já vai estar configurado quando terminar de instalar o interactions e o buzz signal. Você tá vendo que aqui ele já tá marcando com vermelhinho? Significa que tem algum erro no meu código. Olha que massa. Então agora ele já falou pra mim, ó. Collections name tuple, imported but not used. E aquela coisa do interactions tá aqui, ó. Nessa linha, ele precisava ter pulado uma linha. Então, beleza. Vamos pular uma linha, ele vai corrigir uma lintagem. Aqui eu precisava ter duas linhas também, depois da função. E aqui ele tá reclamando que eu não usei name tuple. Vamos ver se funciona? Eu vou colocar um no queue aí. Pronto. Agora ele ignorou aquela linha. Agora ele só tá reclamando dessa linha, porque tem um espaço. Então agora eu consigo codar Python nas normas e ficou tudo ok. Beleza. O Atom já tá configurado pra programar Python da maneira mais graciosa possível. Ele tá aqui. O linter, toda vez que eu... Tá vendo aqui, ó. PyLama on test.py. Se eu alterar o arquivo e voltar aqui, por exemplo, ele vai ficar amarelinho aqui, até ele achar... Até ele lintar o arquivo completo de novo. Então a cada save ele vai olhar isso pra mim. Beleza. A configuração pra codar Python basicamente acabou. Só que tem algumas coisas que eu quero melhorar aqui. Por exemplo, eu não gosto desse tema. Então eu vou instalar o tema que eu me sinto mais à vontade programando. No Atom. Então eu vou vir aqui em... Você pode ver que já tem uns temas prontos, tipo solarizado dark, que eu acho bem bonito. Fica com a cor diferente, bem escuro. Eu não gosto de temas light. Tipo branco assim. Não me agrada muito. Tem gente que gosta. Na configuração default do Python eu uso o OneDark, às vezes com o Atom Dark, que fica um tema parecido do Sublime, às vezes o OneDark, quando eu não tenho opção. Quando eu tenho opção eu venho aqui e instalo um tema chamado Gloom, que é o tema que eu uso nas lives, que é o roxinho, e é meu tema preferido, inclusive, de todos que eu testei aqui no Python. Ele vai ficar roxinho, vai me dar uma opção bem massa. E se eu vier aqui em temas, eu posso selecionar o Gloom. E agora ele fica roxinho. Por incrível que pareça, essa é a cor que mais me agrada no fundo do terminal. Beleza, outro plugin que eu acho massa, você está vendo que aqui está teste.py, está bem feio. Então eu poderia vir aqui e instalar um plugin chamado Icons, File Icons. Então, em algum lugar a gente vai achar aqui, setY, aqui são temas, aqui é um pacote. Então é um pacote File Icons. Tem vários pacotes para esse próprio File Icons, que são interessantes, mas eu gosto de usar o Default, porque tem Icons que já são bem bonitos, na minha opinião. Nunca quei instalar, eu estava esperando ele instalar. Então, beleza, olha só. O Linter está funcionando, está tudo ok. Ele vai ficar na PEP 257, na PEP todas as PEPs, porque o Pai Lama é isso. O objetivo dele é ser chato. E eu não sei se vocês viram aqui, mas aqui mudou para o ícone do Python, aqui também, se eu tivesse, sei lá, um arquivo .ini aqui, sei lá, hello.ini, ok. Ele criou aqui um check do português, está dando erro no meu PC, não sei porquê. Então aqui você está vendo que ele criou um íconezinho, se eu criasse, sei lá, um arquivo com ruby aqui, ruby.rb, ele criou um diamantezinho do ruby aqui, então ele é bem legal, e qualquer coisa que eu fizer aqui, sei lá, bananas.js, ele salva com o ícone do JavaScript, pô, é um plugin bem bacana. Beleza, só que não só de Python vive o homem, então tem alguns outros plugins, fora esses de tema, que eu acho muito interessante, e plugins que são extremamente úteis, fora o Platform IDE Terminal. Outro plugin que eu acho extremamente necessário é um Predified JSON, então ele vai deixar um JSON bonito, é esse pacote aqui. Eu vou criar um arquivo aqui, test.json, só para vocês darem uma olhada, ele já reconhece o tema, nome, sei lá, Eduardo, idade 25, lista, sei lá, só para a gente fazer uma lista aqui, para ele ter alguma coisa para reclamar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete, oito, nove, faltou uma vírgula aqui. Então, beleza. Se ele já instalou esse plugin, que é o Predified JSON, olha que interessante. Eu posso vir aqui, selecionar o meu JSON, ou nada, envio aqui em Package, Predified JSON, Predified, e aí ele deixa bonitinho o meu JSON. Aí você vai falar, pô, que massa, funciona muito legal, eu posso vir aqui e dar um Mimify, eu posso ordenar as chaves, Sort and Predified, idade, lista, nome. E isso é muito legal. Aí você fala, pô, funciona muito massa nos Jasons. E se fosse no Python? Em dicionários do Python? Então o D recebe essa parada aqui. E se eu mandar Mimify aqui, funciona. Embora o Python vá reconhecer isso como um erro de sintaxe, né, porque erro de code style, na verdade, porque ele quer vírgulas em todos os lugares aqui, espaço depois das vírgulas, espaço depois dos dois pontos, para ficar bonito. Então, tá aí. Um arquivo Python bonitão. Mas se eu quisesse deixar isso bonito, também poderia Purify. Então, basicamente são esses os plugins que eu uso no meu Atom, no dia a dia. Claro que tem outros plugins que eu uso, tipo o language.ini, porque se você vier aqui e fazer um arquivo, sei lá, teste, e fazer teste, recebe batatas, ele não vai reconhecer a configuração, então o language.ini vai fazer ele funcionar agora aqui. Olha que diferença, pelo menos está funcionando. E o outro plugin que eu gosto muito, que eu uso sempre, é o Clock. É um plugin meio inútil, na verdade, mas ele é muito interessante, porque ele mostra um reloginho aqui. E às vezes eu tenho mania de programar com o F11 ativo. Aí eu preciso do relógio para saber que horas são. Ele vai mostrar aqui rapidinho, aqui. Embora, fora isso, tenha uma imensidão de plugins que eu use no meu Atom, bastante mesmo, esses são os principais plugins para programar em Python e para ter um ambiente agradável para se programar. E as coisas continuam funcionando aqui. List Comprehension, aí eu dou um Tab, se eu der um Ctrl Z e um Tab de novo, ele vira um List Comprehension. Set Comprehension. Ele retorna um Slice, porque eu dou autocomplete, aí se eu der um Ctrl Z e Tab de novo, ele vira um Set Comprehension. Cara, tem bastante coisa legal aqui, o Class, por exemplo, ele vai criar só Class. Ctrl Z, Tab de novo, vamos lá de novo. Class, Enter. Ctrl Z, Tab, não funciona com Classes, mas ok. Eu quero que ele faça isso aqui, para criar uma classe nova. Então é basicamente isso que eu uso no Atom. Esse plugin aqui que é um pouco chato, que fica aparecendo aqui embaixo, você pode ocultar ele clicando aqui no botão. E aqui está a finalização das linhas, está tudo aqui, está tudo ok. Se você quiser aquelas interações com o GitHub, você tem elas aqui em algum lugar, no F e alguma coisa. GitHub, Ctrl Shift 8 e Ctrl Shift 9. Ctrl Shift 8, dá um preview, e Ctrl Shift 9, pode criar um repositório novo aqui. esses plugins do Git, já estão integrados aqui, e eu posso comitar tudo isso aqui, por aqui mesmo. Então eu já tenho, e mandar uma mensagem de commit. Primeiro commit. E comitar isso, então já commitou aqui. Primeiro commit now. É muito massa, então eu estou na master, eu tenho várias branchs, posso criar uma nova branch. ele está aqui criando uma nova branch. Então eu consigo ver o que mudou, o que fazer um fetch, fazer um pull, tudo por aqui. Recursos que as ideias avançadas têm, mas aqui também existem esses recursos. Agora eu estou nessa branch, ele ainda está criando a branch, mas ok, é isso. E aí como a gente configurou os ines, por exemplo, se eu vier aqui no config, também está colorido. Essa era a ideia, basicamente mostrar como eu configuro o Atom, e deixo ele ok para rodar. Tem muitos outros plugins que eu uso, eu vou deixar uma lista deles linkados aqui no comentário do vídeo. Tem um FAQ, que é perguntas frequentes, você vai lá, entra e tem todos os plugins que eu uso no meu Atom. Nos primeiros vídeos do canal, eu usava um tema que se chamava Monokai. Monokai, Dark Monokai. E esse tema não dá mais suporte para essas versões novas do Atom, então eu acabei optando pelo Gloom. Mas cara, a gama de temas é infinito, até você achar um que você se sente à vontade, e usar. Porque tem bastante coisa, por exemplo, vamos usar esse aqui, esses são os mais famosos. Então vamos usar esse aqui, Atom, Eclipse e Syntaxe. Cara, a Syntaxe do Eclipse deve ficar feio demais, o Eclipse é muito feio. Instalou, vamos ver agora, Packages, Temas, Atom, Eclipse. Nossa, que estranho que ficou aqui. Estava muito melhor com o Gloom. Então é isso, muito obrigado. Eu queria falar uma coisa para vocês, que o canal está com uma campanha de financiamento coletivo, então se vocês puderem entrar lá e dar uma força, o link é apoia.se barra live de Python. Cara, com menos de dinheiro de uma coca, dinheiro de pinga de fim de semana, você pode ajudar o canal a continuar produzindo mais vídeos. Então é isso, muito obrigado, espero que vocês fiquem bem, e valeu. Tchau, bebês.